Voltando ao histórico, quando ela colocou o pezinho pro lado de fora da penitenciária, então, será que isso não foi o pior de tudo? Por quê? Ela conversou com todo mundo, ela deu entrevista, porque se a pessoa põe o microfone na boca e você fala no microfone, isso eu vi de várias emissoras, já é inadequado, você sabe que você não pode dar entrevista, você pode falar pro povo. Na mesma hora, na rede social dela tem uma foto com a boca dela com uma tarja, com um X, essa daí, dizendo que estão querendo calar ela. Entenda, gente, eu não sou contra ela, não, só tô dizendo, pensando com a cabeça do delegado, foi o que a gente falou ontem, o que poderia acontecer com as atitudes que ela tem. E a lei vale pra todo mundo, né, gente? Depois, dão o microfone pra ela com o globo da determinada empresa de comunicação. Tudo bem, era um site, mas era de comunicação. Ela pega o microfone e ela fala. Você concorda? Não é uma questão que deveria ser analisada por ela, como, gente, como será que o delegado vai pensar, o juiz vai pensar do caso? Se eu tenho essas determinações que eu não posso descumprir? Aquilo que a gente comentou, né? O fato dela tomar decisões e já sair pela saída principal, já é arriscado pelo fato da emoção falar mais alta. Acabou falando mais alto mesmo, porque ali quando ela faz esse movimento e no calor da emoção fala e as TVs transmitem, e eu acho que essa postagem aí na rede social também, porque foram duas questões que a justiça alegou que foram medidas cautelares que foram descumpridas pra revogar esse habeas corpus. Então, uma dela a rede social e a outra a entrevista. O ponto aqui, acho que a maior discussão, tá muito sobre o que acontece agora, porque até onde a gente tá sabendo, esse outro presídio, que supostamente ela seria, então, levada, fica a 300 quilômetros de Recife, é um lugar bem mais distante. É uma área isolada, acho que as pessoas não teriam tanto acesso de ficar na porta, ter essa... Que pra justiça isso é uma algazarra, né? Claro, a gente entende que são fãs e tal. Mas desvirtua todo o dia a dia. Desvirtua e tira a segurança de quem tá lá dentro e fora, né? E as detentas não pediram pra que a Deulane e que a dona Solange fossem levadas pra outros lugares, porque tá acabando com a calma delas? Com a paz dela. A vida dela tá certa. Trouxe tumulto, as próprias visitas também no domingo reclamaram do transtorno que virou ali dentro. Pode entrar, né? Pra ter acesso, é uma reclamação dos familiares e das outras presidiárias. Validada. Porque o direito é para todos, concorda? Assim como a justiça tem que ser pra todos. Alguns benefícios foram concedidos porque ela não tá condenada, né? Então, talvez ela tenha conseguido ali um privilégio, por exemplo, o próprio acesso à televisão, que ela tinha, era algo que foi questionado. E ela tinha uma televisão? Tinha. Tinha, sim.